A CIDADE NO BRASIL Veja bem pessoal A parede aqui está totalmente no meio Veja olha Estou assentando não estou usando linha só a régua veja totalmente no meio aqui também Veja como está ficando a parede totalmente retinha veja olha Não usei linha só a régua veja aqui olha daqui para lá tudo nivelado tudo certinho aí e aqui também olha Veja nenhuma falha daqui para lá tudo retinho deixa eu mostrar uma coisa para vocês foi comprado dois blocos dois blocos foi comprado bloco né uma loja outra na outra Veja olha o mesmo bloco tem diferença de um meio centímetro aqui olha meio centímetro de diferença olha aqui em cima da para ver aqui olha esse bloco esse bloco foi comprado em uma loja essa aqui foi comprado em outra são medidas diferentes no chão aqui está está nivelado no chão aqui em cima tem diferença veja então tome cuidado na hora que for comprar olha olha aqui olha olha do alto olha a diferença parede totalmente nivelada certo? retinho está meio escuro vou tirar o dedo aí rapaz vai desse lado e veja a diferença veja aqui aqui dá para ver a diferença está vendo? esse bloco aqui é maior esse aqui é menor aqui também olha esse aqui é maior esse aqui olha bloco maior e menor aqui olha esse aqui olha olha o tamanho diferente quando for comprar o bloco olha a altura que ficou esse aqui olha só para vocês verem olha o bloco foi comprado em uma loja comprado na outra veja é o maior e o menor não sei se esse aqui é o mais moderno o que que é mas esse aqui é mais forte mais resistente esse aqui deve ser as fábrica o importante é que a minha parede aqui ficou totalmente no nível veja a nivelada da que chama né da gosto de ver uma parede assim certinha bem acabada rejuntando todos os blocos boa camada duas barrinhas de 6.3 veja duas barrinhas de 6.3 duas barrinhas de 6.3 agora aqui em cima agora aqui em cima vai duas barrinhas 5.16 que é o de 8 milímetros que já tem um metro de altura agora